Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Os motoristas que trafegam na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, estavam diante de um mistério. Por que trabalhadores estariam fazendo perfurações nos canteiros centrais da avenida? Nós fomos atrás para contar para você. Trabalho pesado. Quase primitivo. Movido a pura energia muscular. Pode-se dizer que essa dupla aqui pega no pesado? Pega no pesado. Quantos quilos pesa isso aí? 65 quilos. No braço? No braço. E aguenta? Aguenta. Só no arroz e feijão? Só no arroz e feijão. Um trabalho que desperta atenção. Junto, curiosidade. Se há quem arrisque saber do que se trata, há quem estranhe esse movimento na cidade. Eu cheguei de férias agora e ainda não estou adaptada à mudança, não. Olha, pelo jeito, estou achando que é um poço artesiano, sei lá, alguma coisa assim a respeito. Se existe quem não faça ideia de que e para que serve este tipo de trabalho, também há quem chegue perto. Sondagem para a construção de pilares de viaduto. Este é um equipamento de perfuração utilizado para retirar amostras do solo. As amostras são levadas ao laboratório e depois testadas para se verificar a resistência do material. E o que é que você já encontrou aqui? Filito. Tudo isso aqui é camada de filito? Isso, todas elas. O material não é muito resistente? É, não é a rocha mesmo, né? Mas já é boa. O material é retirado com a marcação das camadas e respectivas profundidades. Este é apenas um trabalho preliminar e está relacionado aos futuros projetos de obras de mobilidade urbana dentro de um cronograma de ações celebrado com a FIFA para a Copa do Mundo em 2014. Serão várias intervenções nessas avenidas em Cuiabá. Nós temos três grandes corredores, né? O Cochipó Centro, o CPA Aeroporto, que integra com a Avenida Febre, e ainda a Avenida Miguel Stil, com o Orlando Chaves, o Tancredo Neves, que vai permitir criar um elo de ligação entre essas importantes vias na capital e Vazia Grande. E isto demonta cerca de 31 intervenções entre pontes, viadutos, trincheiras, alargamento de pista. E a definição, se uma ou outra solução, é esse estudo que em alguns casos vai apontar.